Perto do céu, 11 de março, verdadeira santidade, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7 verso 20. Jesus veio ao mundo porque a raça humana estava sob sentença de morte por causa de suas transgressões. Sua obra consistiu em levar as pessoas novamente a manter sua fidelidade para com a lei de Deus, a qual Paulo declara ser santa e justa e boa. Ele guardava os mandamentos de seu pai, aqueles que pelo arrependimento e obediência dão testemunho de seu reconhecimento pela salvação que ele veio trazer, revelarão a obra do Espírito no coração, e a prova é a vida que levam, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que diz, eu o conheço, disse João, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 4 Entretanto, mesmo diante desses testemunhos inspirados quanto à natureza do pecado, há os que afirmam estar santificados e incapazes de pecar, embora estejam constantemente transgredindo a lei de Deus. Ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Nenhum dos profetas e apóstolos jamais professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João. O justo nunca faz tal afirmação. Quanto mais se assemelham a Cristo, mais lamentam sua dissemelhança com Ele, pois sua consciência é sensível e levam em conta o pecado mais do que o faz o próprio Deus. A única posição segura para qualquer um de nós assumir é considerar a si mesmo um pecador que diariamente necessita da graça de vida. A misericórdia concedida através do sangue expiatório de Cristo deve ser nossa única reivindicação. Aqueles que têm a verdade conforme está revelada na santa palavra de Deus, devem permanecer firmes sobre a plataforma da verdade, apoiando-se sempre no Está Escrito. Deus tem grandes bênçãos para conceder a seu povo. Eles podem ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. No entanto, somente aqueles que são mansos e humildes de coração é que Cristo assim se manifestará. Esses que estão justificados por Deus são representados pelo publicano e não pelo fariseu, tão cheio de justiça própria. A humildade é de origem celestial e ninguém que não possua tal traço de caráter poderá entrar pelos portais de pérola. Inconscientemente, a humildade brilha na igreja e no mundo e brilhará também nas cortes celestiais. A humildade brilha na igreja e no mundo e brilha na igreja. Obrigado.